Salve, salve, galerinha! Tudo bem? Falaremos hoje sobre a cidade do Rio de Janeiro. Como chegar? Para chegar no centro do Rio de Janeiro, você pode ir de avião, carro ou ônibus. Se for de avião, você pode descer tanto no aeroporto de Galeão como Santos Dumont. Mas o aeroporto de Santos Dumont é bem mais acessível, que é mais perto do centro do Rio. E aí você pode descer e pegar um VLT até Cinelândia. Por lá você terá mais acesso a outros locais da cidade. Um ponto importante. VLT é um meio de transporte leve que circula sobre trilhos. É como se fossem os bondinhos que circulam lá na Europa. Eles foram criados durante as Olimpíadas no Rio em 2016 e fazem sucesso até hoje. Se estiver partindo de São Paulo, você pode ir de ônibus partindo da rodoviária do Tietê e indo para a rodoviária do Novo Rio. Ou se puder e quiser, pode optar por pegar um carro e dirigir através da rodovia Dutra, percorrendo aproximadamente 450 quilômetros. Cristo Redentor O Cristo Redentor fica no Morro do Corcovado e tem 38 metros de altura. Em 2007, ele entrou para a lista das 7 maravilhas do mundo moderno e recebe diariamente milhares e milhares de turistas. Para chegar até o Cristo, você pode pegar uma van oficial em diversos pontos espalhados pelo centro do Rio de Janeiro. Você vai e volta, podendo pegar essa van. Você pode pegar essa van em Copacabana, na Praça do Rito, em frente ao Posto 2 da Praia de Copacabana. Você pode pegar também no Largo do Machado, em frente à Igreja Nossa Senhora da Glória, próxima à saída do metrô na estação do Largo do Machado. As bilheterias funcionam das 8 às 15 horas todos os dias. Pão de açúcar Outro ponto turístico que deve estar no seu roteiro é o Pão de açúcar. Para chegar até ele, você fará uma pequena viagem de bondinho que vai do Morro da Urca até o Morro Pão de açúcar. No teleférico, você poderá ver a cidade de cima e se deslumbrar com a beleza da capital. Para chegar, pegue o metrô linha 1 ou 2 e desça na estação Botafogo. Em seguida, tome o ônibus 513 em direção à Urca. É possível também voar de helicóptero sobre o Rio de Janeiro, parando no Morro da Urca. Os voos da Ellenside possuem capacidade mínima de 3 até 4 pessoas, sendo do mesmo grupo familiar. Opções de experiência a partir de 7 minutos, só que é um pouco salgado. Os valores giram aproximadamente por mais ou menos R$ 450, isso por pessoa. Passeio de Asa Delta O voo de Asa Delta sai de lá de São Corrado, na Praia do Pepino. Na maioria das vezes, os voos até onde eu sei são duplos. Tem diversas empresas que fazem esse tipo de passeio por lá. Por exemplo, o clube São Corrado de Voo Livre. Para chegar até o local, você pode pegar o VLT, que é como se fosse aqueles bondinhos europeus, como eu disse anteriormente. E na linha 1, você desce na estação Cinelândia, para fazer baldeação com o metrô. Siga pela linha 4 do metrô até São Corrado e caminhe um pouco até a Praia do Pepino. Da Praia do Pepino, normalmente haverão diversas empresas. A empresa que você contratou, provavelmente vai ter um carro que vai te levar até o Morro da Gávea. No dia do salto, com certeza terão outras empresas também praticando o salto de Asa Delta. O voo, ele tem uma duração aproximada de 15 minutos e pousa na própria areia da Praia do Pepino. Você pode também visitar... Música 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Ativar o sininho. E compartilhar com seus amigos. Isso é tudo. E valeu!